O SUS é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como o maior sistema gratuito e universal de saúde pública. Sete de cada dez brasileiros recorrem ao sistema quando surge algum problema de saúde. A nível nacional, isso gera mais de um bilhão de consultas médicas e mais de quatro bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano no Brasil. Agora, a Prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, lança o projeto Saúde de Todos, o que pode diminuir a fila de espera para consultas. Nós começaremos com o Zequinha Mêndalo, Barretos 2, serão mais de 30 profissionais que vão estar envolvidos em cuidar da população desse nosso bairro, que é o mais populoso de nossa cidade. No caso do Zequinha Mêndalo, nós levaremos oftalmologistas, três dermatologistas, nós teremos lá reumato, podólogo, acupunturista, teremos clínico geral, teremos pediatra, tudo para atender as demandas do bairro específico. O Saúde de Todos inaugura no Zequinha Mêndalo, mas o projeto se estende para outros bairros. Basta levar o cartão SUS, levar o comprovante de endereço, é importante que pertença ao bairro, nós faremos essa ação em outros bairros, em breve, e todos serão atendidos. Tudo para diminuir a fila de espera de atendimentos no SUS. Essa fila do sistema único, hoje, nós temos uma grave crise econômica no país, nós temos muitos pacientes que estão migrando dos planos de saúde para o SUS, e o nosso SUS de Barretos tem qualidade e ele tem que absorver essa demanda. Para isso, quando nós temos uma demanda um pouquinho mais reprimida, nós fazemos os mutirões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí